Tudo bem né pessoal? Hoje eu estou com mais um vídeo aqui, com um pequeno vídeo para vocês. O que vocês verem é um vídeo de curta-metragem, eu sou o Cassula Tube, de tudo um pouco com o Cassula Tube. Estou com uma pequena dica para vocês aqui, de como tirar a tampa da máquina de lavar eletrolux. Essa aqui é uma máquina de 15 kg, ela é uma máquina de 15 kg pessoal, elas é mais nova um pouco. E eu quero mostrar para vocês, como vocês vão tirar essa tampa aqui, dessa máquina de lavar eletrolux. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dá um joinha no meu canal, deixa um comentário e a satisfação. Diz se está gostando dos vídeos, diz se não está gostando. Deixa aí um joinha de positivo ou negativo, e o que nós temos que melhorar. Essa máquina aqui, ela tem um pino aqui, você vai pegar um prego, ou uma chave de fenda, uma tesoura, qualquer coisa de ponta aguda, até um garfo mesmo pessoal. E vão lá na travem lá, aí ó, e tira. Como vocês podem observar, está muito sujo. E vão encaixar ela de novo, de lagação, um pino normal, vão encaixar de novo e enfiá-la. Não precisa forçar para encaixar ela. Vocês vão só empurrar ela, normalmente ela entra. E a máquina mais antiga, um pouquinho, a de 10 kg, ela sai esse pino aqui, ó. Esse pino sai, tem que ter que cuidar que ele sai, se ela for mais antiga. Aí você faz a limpeza da sua máquina, depois de tudo limpinho, você pega e põe novamente a tampa. Todos os tampos são um prato que é fácil para tirar assim. Fica essa dica aí para vocês aí, tá? Dá um joinha no canal aí, se inscreve no canal aí. E é muito fácil tirar essa tampa aí. Deixar que eu quero agradecer a cada um de vocês aí. E a dica é essa aí, tá? E... E... E você que não é inscrito, se inscreve, pessoal. Um abraço. E... E aí E aí